Aí galera, hoje é dia do professor e quando eu... todo ano que tem dia de professor eu lembro de uma coisa muito triste. Eu tô aqui mascarado com essa toca de ninja porque eu não quero expor a minha integridade, eu não quero me revelar. Mas é o seguinte, quando eu lembro do dia do professor, quando tem o dia do professor vamos ver se as ideias minhas batem com a da minha mãe. O que você lembra mãe do dia do professor? Tinha uma professora que chama Magali, ela muito danada, quase arrancou as orelhas do meu filho com as unhas dela, dele e do Leandro, ali que mora aqui perto. E o que que você descobriu? Como que você descobriu? Quando eu fui dar banho nele, eu olhei atrás da orelha dele e tava aquelas marcas. Ele ficou com medo de falar porque achou que ia apanhar mais. Então ela falou, ela ameaçou ele de não contar com os pais. É, quando eu lembro de professor, tem professor bom, mas tem professor que vai queimar no fogo do inferno. Eu lembro da desgraçada, daquela filha da puta, daquela magali, que me batia e quase arrancava a minha orelha. Ela não podia fazer isso. Mas ela falava que se a gente falasse pros pais da gente em casa, a gente ia apanhar no outro dia em dobro. Que ela ia bater em dobro na gente. É isso que era triste. Porque aí eu apanhava calado. É a magali. E também eu não gosto também de uma outra professora, que já era quando eu tava mais crescidinho. Que é o Rambo. O Rambo também lá do estadual. O Rambo era um demônio. Nossa Senhora, ela falava mais de cinquenta né, 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 né na sala. E era um capeta, era um sacio, professor. É isso que eu tenho que falar. O Rambo e a magali, vocês vão pagar tudo que vocês fizeram comigo, com o Leandro, com a galera do primeiro ano do primário. Quando eu era novinho ainda. Vocês vão queimar no fogo do inferno. Né não? Isso. Vai queimar. Vai. Tem que queimar no fogo do inferno. Pagar tudo que vocês fizeram. Fica a dica agora pros seus filhos, né. Pros filhos seus. Você que tá vendo esse vídeo. Se seu filho chegar em casa, com marca, sinal no corpo, aperte ele que ele vai te contar. Pode ser o seu professor, o professor dele. Aquele professor que você mais confia. Tem professor bom. De respeito. Digno de respeito. Mas tem professor que é do satanás. Valeu. Valeu.